Fiquei conhecendo a Hostnet através de vídeos do YouTube Gustavo Guanabara e através de pesquisas de hospedagem de sites e de criação e desenvolvimento web. A franquia Hostnet eu conheci por volta de três meses atrás e fui me aprofundando e fui entrando em contato e através dos contatos foi criando aquela confiança e sempre fui muito bem atendido e através dessa confiança que foi sendo gerada através dos contatos estamos concluindo o negócio e tá sendo maior do que as expectativas. Eu escolhi a franquia Hostnet porque eu acredito na marca da franquia Hostnet, eu acredito na empresa, eu acredito nos seus diretores, eu acredito nos seus funcionários e tenho certeza que o trabalho que nós franqueados iremos desenvolver será acompanhado pela empresa e prestaremos o melhor trabalho possível. A minha atividade atual não está relacionada a esse tipo de serviço, mas diante o fato de eu estar estudando uma engenharia de telecomunicações, eu acredito que me franquear a sua postnet, agregará o meu desenvolvimento profissional, entendeu? Criará um network onde poderei ter vários contatos e desenvolver vários relacionamentos para que no futuro possamos até desenvolver outros projetos. Com certeza o mercado é muito promissor, a internet ela é a principal ferramenta de marketing. Hoje quem tem um negócio tem que ter a sua imagem vinculada à internet. A internet gera credibilidade, tem vários sabores com a internet, mas os pró são infinitamente maiores. eu optei pela franquia Hostnet e em não abrir um negócio próprio pelo fato de agregar valor ao trabalho já desde o início. Não precisar construir desde o início uma marca, já ter pessoas capacitadas, pessoas já com experiência no mercado que colaborarão com o meu desenvolvimento já desde o início. Com certeza muitas etapas serão rapidamente alcançadas e o resultado satisfatório será atingido de uma forma mais curta. O treinamento da Hostnet tem sido excepcional, o treinamento tem superado as expectativas. Eu já tinha alguma coisa em mente, mas a cada dia de treinamento as expectativas foram sendo confirmadas e superadas. todos os diretores, a equipe de apoio são excelentes profissionais e nos atenderam de uma forma maravilhosa e estamos voltando para a nossa região certos que temos muito a oferecer e estaremos preparados para oferecer o trabalho ao qual a Hostnet executa. A meta a qual eu tenho trabalhando junto com a equipe Hostnet, a partir desse momento ao qual o treinamento tem sido concluído, é de retornar à minha região e buscar os clientes atendê-los da melhor forma possível, da melhor maneira, da forma mais eficiente. O que eu acredito é que esse relacionamento, ele tende a crescer, ele tende a se expandir e a gente acredita, nós ali de Campinas, são coisas que nós temos muita região ainda para atender e buscaremos essas regiões através do relacionamento com a Hostnet. Eu sou Gustavo Pardinho, eu sou Hostnet Campinas. Estrela Pardinho, eu sou Gustavo Pardinho, eu sou Gustavo Pardinho, eu sou Gustavo Pardinho, eu sou um